Salve louquedo, aqui é o WK Play Vou trazer um X1 insano dos P.A. da Guilda Como eu falei que é a T, tem bastante pra trazer ainda Tem alguns que eu perdi, mas vou ver se eu resgato nas minhas lives E esse daqui é do Patatiro contra o Luiz E foi insano, mano Muito cerrado a batalha Então fique com esse X1 insano Ah é, mais uma coisa Vou deixar o link dos insta dele na descrição E do canal do Youtube É nóis, grisado E valeu pelo like Pode Tá aqui, então o Luiz não entrou Não, você tá sacanagem Entrei sim Pode ir os P.A. do GUSP, compra a G.O.D Eita lá, vai a rebelião Olha, não foi o 1500 de ouro e nem as 13 rodadas Tá bugado o 500 de ouro As 3 rodadas também As 3 rodadas também Não foi não, promitou 7 Foi, é 7 Mas é 7 Melhor de 7 Deixa eu deixar o likezinho, quem sabe que vai ganhar Acho que eu vou até lá o Patatiro, tem mais chances que ele vai ganhar Opa, acho que eu vou lá pro Luiz Peraí, é um Os do... Os do... Os do... Os do... Tenebroso Matam as pombas ali, né O meu jogo tá sem som, peraí, peraí, peraí O meu também tá Pode ir mesmo Sem som é ruim jogar, não precisa jogar sem som Olha, é x1, x1 tá de boa Não, mas é esquisito Poxa, eita porra Olha, cara Esse cara tá muito derrata Tá muito derrata Olha, que engarrado Pior que ontem eu tava sem a sensei Ontem eu até nem joguei Consegue puxar o desert? Puxei Quer um colete? Não Pra sua sorte eu tô sem a sensei da desert Pra sua sorte eu não sei dar capa de perto Tem que ser só de longe Nossa, contou os 400 e não foi É, pra mim parece que eu ia tomar muito de bocão E agora foi só uma Eu achei que ia tomar na primeira Porque eu fui bem de bocão A primeira não contou Mas parece que tinha pegado Mas não contou Puxei deserto de novo Vou de deserto de novo Não vou precisar nenhuma Eu tô jogando no mobile Minha simuladora é gelagachante Eu tô no mobile Tô gelagachante Treinar o gelena Cadê tu? Tô retreinando Ai 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 Não coloca o gelo Ah, tô errando o gelo Pede que cuidado E se não botasse o gelo ali Eu ia levar também Não, tá só peitão Cadê os caras? Eu vou passar Falei, testemunce Ah, não ri Ah, não telei essa Só levo Chegou a final é um mortalzinho Falei, testemunce Falei, testemunce 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 A SKS Nossa, uma bosta Na moral Tiraram a SKS e a parafal E colocaram a AK E a parafal A ALG E a SKS Tiraram e colocaram a AK E a parafal Cara, eu não tenho Para jogar Eu só vou de desert Porque de doze Eu não sei jogar Ah, eu tô aqui na graminha Não, eu vou de doze Eu sei jogar de doze Mas eu fui de desert Olha cara Não pega os caras Ai Oxi Travessijo É Ele soltou bem na hora Ele deixou Tirou o gelo dele Pode ver, não pega nenhum tiro Minha doze Hum Deve ter que pagar O bota Deve ter que pagar Fica muito Analógico Para com isso Tem que parar com isso E 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 mesmo que tu tem que parar, zé. Tô estupulado. Olha, cara! Essa dor na mão do moleque, não tem como. Tu fica muito analógico, zé. Tu tem que pegar e rechar mais. Olha aqui, olha só que tava na minha mão. Analógico, analógico que você tem que fazer assim, ó. Antes de nós começar o x1, eu não vou te ensinar um bagulho. É uma coisa que sempre funciona, você ir no analógico, mas... Eu tô humilhando, faço aqui na minha mão e não conto. Não começa o x1, mas tem que chegar perto. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Assim, ó. Assim, chega perto. Você fica bastante no analógico, né? Que você dá bastante carro. Tipo, você atira no cara, você tenta fazer um gel longe e um gel perto assim, ó. Daí às vezes o cara, você fica estrifando, e às vezes o cara vai puxar naquele teu gel ali. Aí você só fica assim no analógico esperando, o cara vem de bocão e você dá ali. Entendeu? Se você ficar assim, ó. Tipo, digamos assim, ó. Eu tô atirando, botando gel, pulando pro lado, atirando e botando gel. Entendeu? Se você ficar só assim no analógico, é mais fácil pra mim dar o capo do que pra você. Vamo? Entendeu? Bora. Vou. ямаю. Vou eu pegar tá��ina. Não, não me perdo. Não me perdo. Eu perdo non me perdo, não. Eu perdo no mano. eu tô na gacha tá ligado meu gel foi nas suas costas eu tô demorando para descer vou de mp também agora agora vai ser parei vou só de mp não vou com mais nada meu canal tá parado meu do instagram eu ia postar um vídeo ontem só que daí não conseguiu acessar está aqui eu fiquei esperando subir o carro te lançou a bar o campo é o carro só perguntar não é o menos eu tô te dando não vi nada e aí 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 a gente vai puta merda não sei quant é que o que eu não fiz o telefone é minha fial que? não pegou e traduziu? só no strike mutante me tranca o toma um capa em que eu ouvi tomei não toma não, toma não foi de bocão como que foi me tocar eu te tranquei eita poxa ta pegando tu não vi ele cruzando lá atrás ele cruzou lá pro ladinho carai tu tomou um capão vai de me pen tava sem kit também nem ia dar mesmo tu já tinha enrelado todos os kits? aham tinha enrelado só um trocação de x1008 que é x1008 não já comprei azar qual? p40 e... a teco essa não sei se chama de teco teco não a teco teco que eu falo minha dex oxi por que teco teco porque é um tiro ptou já era o bicho então é só teco né tec teco cadê tu? pausa eu a com um tiro é vás tec teco cadê tu po? tô do outro lado da tua base ué? ah tá oi? 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 pra mim sempre aparece vamos farpar, vamos farpar porque senão o vídeo do írio não fica bom não sei que vou farpar mas vou ficar bom não sei se é ruim o seu bote disse que ia farpar porque acho que ai trancou trancou, trancou, trancou ai trancou atrás de um vídeo instalou e pode atirar ai ta perdido só levando pra mim nem apareceu outro agachando só apareceu outro caindo pra mim eu já tava na mão em tudo essa aqui vai né William essa vai essa aqui vai né cacau vai na bomba que cacau homem tem vai dois jacaco agora o William da pra agora que nós vai pegar o traçado eu quero tirar o x1 de você vamo bora eu vou ter lá só essa pode ir? que massa ta on ia pô estipulado eita pare de esperar vaga só uma lapada ai este lugar eu sou ruim aqui aqui é ruim demais aqui é ruim demais aqui é ruim ai é ruim mesmo Vai dar merda ainda. Vai escuder, joga essa foto. Calma aí, vai ter que ir lá trocar. Quem que não sabe? Foi lá pegar as armas? Aham. Tá voltando, calma aí. Chegou. Tá aberto, o crânio vai esconder. Tá aberto, a doze é do crânio mesmo. Não, eu quero que você venha desarmar e crescer. Eita, não deu nem tempo pra terminar de falar. Tem que repetir, é muito... Muita sopa, um pouco mais. Deixa eu ver... Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez só. Caraca, eu dei mais dano do que você. É porque eu dei só capa. Aham, sei. E vai dizer que não. Ah, mas... Quando eu pego te estrapeia, né? É que você deu... 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 Buguei, buguei, buguei. Buguei, buguei, buguei. Desbugou? Buguei, buguei. Buguei, buguei ou desbugou? Desbugou ou não, desgraça? Vai, porra. Ué? Tô esperando, homem. Eu tô esperando, você falou que bugou? Ué. Deixa eu afastar aqui pra tu sair. Não, pode atirar. Ah, tô saindo gás. Não, vem. Bota pelo caralho você. Ruiz. Yaaah. Ruiz. Se trocou. É? Está trocado? Peraí. Foi? Foi. Ah, deixa pegar essa bala aí, bicho Pior que eu nem vi quem que eu tava telando Acho que eu não Porra Foi uma puta capa aí Porra, eu te dei dois capas de 99, bicho, meu porra, bicho Deu um mesmo Não, acho que ali contou um capa só, aquele O primo, você me deu um capa antes lá Daí você me deu um capa agora Não foi dois, não foi dois, não contou Oh, o meu também Tem uma pá de tiro que não estou Umas de deserto, umas de 12 De MP, não contou ainda Umas também É, vou ficando assim, eu tiro É, tá esperando, acho Umas de deserto vou só um capim de dois você é vagabundo mesmo você é um um rack desgraçado eu não sei se tu não acerta esse gel se tu não acerta esse gel nas minhas costas eu tomo começa a comprar reparador ai toma capa só peito só peito quer dizer a gente perde isso de novo eu? peguei doze só bora peguei duas duas com uma bala de uma zonuta peço as duas aqui vai né vai tomar no cu que ele pegou a alfa de novo não se ele pegou duas balas vou ficar pra trás toma também não pegou dois lança granada nem sabia que dava pra pegar não 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 tem Eu tô tomando custo pra pegar o baobão Será que tá boa o baobão, né? É... Guilherme Será? Paca boné, espérico Vai fora Cara, tem hora que tem que trabalhar com o cara do rio Paca boné Paca boné Opa O que? Acertei um capo aí, né? Não conto Ah, mas f*** Os capos não contam nada de bosta nenhuma, né? Não, eu não gosto Eu trancou Não, eu não gosto Não, eu não gosto Comecei a matar aí Sozinho Merda Ah Chegou a mensagem na... Tiraram o bagulho Pra mim, pra mim chegou na mesma hora Tô 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 Tô